Olha, gente, o resgate que vai acontecer agora, meu Deus. Quantos animais, olha. Tem porco, vaca, boi. Meu Deus do céu, todos ilhados, olha, tomando água suja, tadinhos. Deixa eu fazer um rápido intervalo, eu volto já já com esses resgates ao vivo. É daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com essas imagens. Onde é que a gente tá aí? É o Jajá que tá no... Perdão, pessoal do Master, eu já vou, tá? Só um instantinho, por favor, porque essa imagem tá mexendo demais aqui com o meu coração. Quem é que tá lá no helicóptero, é o Jajá? Ô, comandante, meu Deus, comandante, pelo menos já encontraram onde eles estão ilhados, né? Pois é, Bate, com certeza. Agora tem vários barcos em volta, provavelmente eles estão analisando o que eles vão fazer. A princípio, trazer ração, né, Bate, porque devem, com certeza, tá sem se alimentar muitos dias. E agora não sei qual vai ser a estratégia de tentar tirar eles, porque eles estão literalmente ilhados. Parece que dá pra eles chegarem ali, né? Parece que é grama, mas não é grama isso, estão me dizendo, é verdade? Olha lá, Bate, eles estão encostando agora, vão levar ração. Essa é uma cena que deixa a gente feliz, apesar de toda essa tristeza que a gente tem visto todos os dias. Essa cidade que a gente tá mostrando é São Leopoldo. Nós estamos no décimo segundo dia de cobertura aqui dessa tragédia, Bate. E São Leopoldo é uma cidade que eu daqui observo que a água não baixou literalmente nada. Continua totalmente submersa. São Leopoldo tá mais de 70% da cidade submersa e sem energia. É bem complicado mesmo aqui, viu, Bate? Fora o frio que agora tá fazendo. No helicóptero agora, 10 graus. Tadinho. Eu imagino a quantidade de animais que acabou morrendo exatamente nesse ponto, né, comandante? Infelizmente, a gente tá observando já vários animais que não suportaram o frio ou morreram de fome. E essa água, com certeza, tá totalmente contaminada, né, Bate? Imagina, água parada, muito lixo. É bem complicado mesmo. Tá, olha a festa, gente. Olha a festa na hora de se alimentar. Olha aí, ó. Olha só a coisa linda. Que bom, né, que tem essas almas aí que não esquecem dos animais. Daqui a pouco eu vou mostrar ali os cachorrinhos que também foram alimentados. Ali, ó, eles estão colocando... Ah, tá levando... É cesta básica, comandante? E água? Agora estão escondendo... Eles estão levando água e ração. Olha que interessante a natureza, Bate. Não sei se você vê na água, até os patinhos estão encostando pra tentar aproveitar um pouquinho ali da ração. É uma cena bonita de observar, né, Bate? Olha que bonita. Isso são pessoas que vieram de todos os cantos do Brasil com seus barcos. Vieram nos carros com ração, com alimento, com médico, com remédio, pra poder ajudar. O tempo inteiro, gente procurando pessoas com necessidade, animais com necessidade. É aquele ideal de todo mundo aqui. Ninguém fica pra trás. Ninguém vai cansar enquanto isso daqui não normalizar. E não tem como resgatar esses animais daí por enquanto, né, o comandante? Mas, olha, pelo menos estão se alimentando. Então, o problema é o seguinte, se chover mais aí, coloca em risco ainda mais esses animais. Não coloca, ô comandante? Pois é, Bate. Se voltar a chover e subir um pouquinho mais, aí realmente não tem pra onde eles saírem, né? Aí realmente é uma tragédia, né? Como aconteceu em vários locais, nós chegamos a observar fazendas que os gados estavam sobre o telhado do estaleiro, né? Do celeiro, onde fica armazenado o alimento e etc. E no dia seguinte a gente foi sobrevoar, tinha já água superada o telhado e a gente não encontrava mais nada, nem as vacas, mais nada. Olha isso, gente. Olha o desespero dos porquinhos agora. Olha a fome, ô comandante Jajá. Pois é, Bate, a gente tá aqui voando e ao mesmo tempo sem palavras de ver, sabe? A gente se emociona mesmo, Bate. É uma porquinha com seis porquinhos e a alegria dos porquinhos quando o barco encostou com a ração, vieram todos. Olha o desespero, a fome, Bate. E literalmente eles estão presos, ilhados em um telhado, apenas um telhado. Eu não sei nem como esse telhado tá aguentando, inclusive. Porque se você observar, parece que é uma plataforma. Essa parte verde parece ser uma grama, mas não é, isso é algas. Isso é água, Bate. Aqui tem mais de seis metros de altura de água. Eles estão literalmente ilhados. Olha que cena, Bate. Meu Deus, que tristeza, gente. Que tristeza. Mas pelo menos agora vão sendo alimentados. E são os donos que estão voltando ou não se sabe isso? Pode até os donos terem morrido aí, ô comandante Jajá. Olha, Bate, com certeza não são os proprietários. São ações solidárias. As pessoas estão o tempo inteiro com os barcos. O que eles conseguem resgatar, eles levam. O que eles não conseguem, nesse caso, eles levam a ração, levam alimento. E eles estão monitorando até que as águas baixem, Bate. Eles estão vindo todos os dias e vêm com um veterinário, talvez um ferido, algum medicamento. Ah, eu estou adorando ver esses animais aí, pelo menos se alimentando hoje.